Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Observação importante. Esse texto é um resumo do que a ADC 58 relata. Lembrando que esse texto não é o conteúdo integral da ação declaratória. Ação declaratória de Constitucionalidade 58 A ação declaratória de Constitucionalidade, ADC, nº 58 foi uma ação movida pela Federação Nacional dos Advogados, FENAI, para questionar a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 5.58470, que regulamenta as relações entre as entidades sindicais dos trabalhadores e as entidades patronais, e do Decreto-Lei nº 5.452-43, que regulamenta as relações entre empregadores e empregados. A ADC questionou a constitucionalidade de dispositivos da lei, os quais vedam a possibilidade de os advogados trabalhistas atuarem nas ações que envolvam questões relacionadas às relações de trabalho, se não estiverem filiados ao Sindicato dos Advogados. O objetivo da ADC 58 era garantir aos advogados o direito de livre exercício da profissão, sem restrições desnecessárias, e aos trabalhadores acesso à justiça do trabalho. A ADC argumentava que as restrições impostas aos advogados violavam o princípio da livre iniciativa econômica, além de restringir o acesso à justiça. A ADC 58 foi julgada pela Suprema Corte em novembro de 2018 e, em sua decisão, a maioria dos ministros da Corte declarou a constitucionalidade dos dispositivos questionados na ação, mas com a ressalva de que as restrições impostas aos advogados não podem impedir o acesso à justiça. A decisão foi considerada um equilíbrio entre a garantia do livre exercício da profissão dos advogados e a garantia de acesso à justiça para os trabalhadores. Em resumo, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC, nº 58 foi uma ação movida para questionar a constitucionalidade de dispositivos da lei que vedam a possibilidade de os advogados trabalhistas atuarem nas ações que envolvam questões relacionadas às relações de trabalho, se não estiverem filiados ao Sindicato dos Advogados, com o objetivo de garantir aos advogados o direito de livre exercício da profissão, sem restrições desnecessárias, e aos trabalhadores acesso à justiça do trabalho. A decisão da Suprema Corte declarou a constitucionalidade dos dispositivos questionados, mas com a ressalva de que as restrições impostas aos advogados.